Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinion Investimentos Hoje é dia de falar sobre o XPPR11 Relatório Gerencial 2023 Faço o que tenho feito com os vídeos curtos e shorts, né? Com relação a esse assunto, explicando, mas vamos dar uma olhada nesse relatório gerencial O relatório gerencial, ele saiu 7 de março E um fato relevante de venda dos imóveis é o dia 23 de 13 Então, o relatório gerencial, a gente vai trabalhar com o relatório gerencial E com a questão do fato relevante O que importa aqui desse fato relevante, veja 25% do edifício Faria Lima, o que está sendo vendido, já é certo vender 100% do edifício módulo Rebouças 100% do edifício Subox, 298 13, quase 13% do edifício E-Tower Eu olhei aqui no Ocean's 14, agora ele também tem muitos imobiliários Então, a gente vê aqui, no relatório gerencial tem, evidentemente Mas aqui para visualizar que é melhor, aqui os 5 edifícios, né? Então, na verdade, esse E-Tower, E-Tower, enfim, esse edifício aqui vai sair 100%, o da Faria Lima aqui vai perder 25% Módulo Rebouças, edifício Box, 100% do edifício Box Aqui deve estar dentro desse 12% aqui Aqui não tem o edifício Box, enfim, mais 13% aqui Da participação do fundo no edifício E-Tower Módulo Rebouças, na verdade que, na verdade eu falei errado Perde o módulo Rebouças, parte do E-Tower, parte do edifício aqui da Faria Lima Certo, por quê? Porque tem alavancagem o fundo Já tem outros vídeos aqui no canal Sobre, demonstrando a minha preocupação com o futuro do XPPR11 Relembrando aqui, pessoal, esse vídeo não representa uma recomendação Nem de contra, nem de venda, o caráter aqui é o próprio tom da minha fala Demonstra que o caráter é meramente educacional Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal da Força Estou colocando vídeo aqui todos os dias Tem a questão da perda também de dividendos Cada vez pagando menos dividendos Porque a vacância é mutual E a alavancagem, mais de 50% do patrimônio líquido É de alavancagem Então, na verdade, está diminuindo em 9% Ou seja, vai ter que vender o total 200 milhões 200 milhões são suficientes para reduzir em 9% A alavancagem do fundo O fundo é bastante complexo Aqui fala que o ganho de capital vai ser 41 centavos por cota Mas está vendendo abaixo o valor dela Não vou ficar lendo Mas tem esse problema aqui Fato levando de 23 de março 2023, bem recente Esse problema, 200 milhões Vai reduzir em apenas 9% A alavancagem Bastante complicada Olhando aqui a vacância Esse Edifício Faria Lima 38% de vacância O Itaú é 32% O Corporate Evolution 54% Esse condomínio e Edifício Fidalga Está aqui em 100% de vacância Bastante complicado Também tem a questão dos dividendos Pode perceber que em março de 2022 Pagava 45 centavos por cota 2022 ainda passou a ser 30 centavos por cota Foi diminuindo Ainda em finalzinho 2022 estava 30 centavos Começou em fevereiro de 2023 30 centavos E agora no dia 14 de março de 2023 Pagou 10 centavos por cota Aqui fala que teve uma questão também O elevado nível de vacância do portfólio O encerramento da carência do CRI e Tower 1 e 2 Com vista a diminuir os impactos gerados Pelas despesas financeiras do CRI Reduziu o volume de obrigações Assumidas pelo fundo No âmbito das aquisições Dos seus imóveis A gestora Dentre outras estratégias Está em tratativas Para a utilização potencial Transação montanha de 200 milhões Claro, quando saiu o relatório gerencial Ainda estava em tratativa Mas como eu falei No dia 23 do 3 Pouco antes da gravação desse vídeo Saiu o fato relevante Então, a alta vacância E o encerramento da carência Dessa questão aqui do CRI e Tower Limite CRI e uma hora tem que pagar Percebe o dinheiro Mas depois tem que pagar com juros É uma questão complicada E aqui o tom é desesperador Porque com relação ao setor de LAS A movimentação dos deslocatários O nível de absorção de estoques Várias vagas seguem aquém Ou seja, abaixo das expectativas Do mercado geral Eu tenho legado da Cris Santara Enfim, todo esse problema Quando eu gosto de olhar aqui Esse gráfico do X14 Também O primeiro dia aqui na Bolsa Foi a 10 de dezembro Ou 9 de dezembro Em 2019 começou a ter uma hype Chegou a subir Bastante Seu negociado a R$100 Mas depois veio caindo Veja que essa aqui é a cotação Reinvestindo os dividendos Mesmo se você fosse comprando E reinvestindo os dividendos Mesmo assim Eu gosto que desse gráfico Considerar o reinvestimento Considerar o reinvestimento Em dividendos Mas se cairia bastante Com relação ao PVP Aqui nos cantores A gente vê melhor PVP 0.32 Ou talvez seja o menor Dos PVPs aí de LAS Com certeza É 67 mil cotistas Desesperar Tomara que a sua diversificação Seja boa Se você for cotista XPPR Uma liquidez até que boa Quase R$500 mil por dia Vamos lá Tipologia dos contratos 100% típico Tudo bem Com relação à diversificação Você tem uma boa diversificação Dentre que os locatários existentes Na Shopee MEC Uber Cielo HP Netflix Tudo bem Não é um problema Fora as revisionais Veja Nós temos aqui De vencimento Um contrato Em 2023 11% Revisional 2023 15% Ou seja O pessoal pode tentar Até baixar mais ainda Então fica mais complicado Com essa vacância Que vacância sempre alta E aqui a gente tem Os edifícios A porcentagem De cada um aqui Prédios pequenos Eles foram Compraram Ninguém sabia Que havia acrescentar Em 2020 Quando o fundo Iniciou em 2029 Mas começaram Uma alavancagem Já começaram perdendo Então isso é bem complicado Que vem Corporate Alphaville Localização complicada Edifício Itaura Alphaville Localização complicada Também Agora edifício Faria Lima Pinheiros Ótimo Edifício Rebouso Aqui em Pinheiros Também Ok Box 298 Vila Madalena Ok Agora esses dois Aqui nos outros Já está complicado Em Alphaville Vai ser Alphaville Industrial Vai ser mais Difícil ainda Conseguir Obter O que vem falando Com relação As tratativas Pessoal Aqui Vou deixar os últimos Dois vídeos Na descrição No card Já deve ter passado No card Os dois vídeos Mas vou deixar aqui Na descrição do vídeo Os últimos dois vídeos Que eu fiz Os PPR11 Que eu já venho falando E agora essa venda De 200 milhões Vai reduzir Eu já fiz short Sobre isso Vai reduzir muito pouca Alavancagem Dá uma sobrevida No fundo Mas acredito Que seja Interessante Vender todo o fundo E eliminar Tudo Passa o que Sobrar para os cotistas Talvez seja a melhor coisa Beleza? Eu espero ver você No próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.